Sorria! O Shop TV agora te traz até o Dentista Popular Volte a Sorrir. Olha, é comprovado que sorrir faz muito bem sim à saúde. E aqui no Dentista Popular Volte a Sorrir, você vai encontrar o tratamento pra você e sua família. Venha fazer o seu orçamento e a sua consulta grátis. Não se esqueça, no Dentista Popular Volte a Sorrir, tá bom? A equipe do Dentista Popular Volte a Sorrir vai te indicar sim o melhor tratamento. E você já sabe que o preço daqui é popular e cabe no seu bolso. Quem é que não gosta disso, né? E não se esqueça, na hora de cuidar do seu sorriso, venha pro lugar que te oferece higiene, qualidade, preço justo e bom atendimento. Ligue no 3423 1333 ou 3423 1331. Lembrando que atendimento é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite e também atendimento aos sábados. Endereço eu falo pra você, Avenida Brasil, entre T5 e T6. Dentista Popular Volte a Sorrir, ainda bem que tem.